Desde muito tempo eu já vim observando quase tudo ao meu redor O céu, a luz, o ar que me rodeia me sustenta e me dá a paz Que eu sempre quis e disse, eu sei, mas nunca procurei Onde eu sabia que eu iria encontrar Por mais que o tempo voe eu me adianto Pois não é sempre que eu te encontro, mas me enlouço em pensar Te ver feliz, sorrindo pra caramba Tua presença e esperança pra quem não sabe sonhar Nunca foi por mim Mas por vocês E sempre acredito No tudo que ele fez Mas que é maravilhosa, mais lembrante que rosa Perfuma e perfura quem quiser te machucar Pode crer que ela vem e nos traçou Mas sempre tá na hora de mostrar que chegou A vida Mas por vocês Sem acredito Sem acredito No tudo que ele fez Muito foi por mim Mas por vocês Sem acredito No tudo que ela fez No tudo que ela fez No tudo que ela fez